Oh! E que é filho? E que é? Tá só olhando para o Landmaninho? Que ele vai já assim duas lambadas no meio da boaca frio Pai-te mais é frio e não estar É o que é irmão, é lidar E que é? É lidar É lidar E que é É muito ruim É woman É muito ruim É uma espécie de um estilo Isso é muito ruim É uma espécie de brain Tchau, tchau, tchau